Vocês estão grávidos, né? Mas vocês têm vontade de ter seis filhos também ou não? Muita coisa. Você falou um número pra mim que é muito legal. Sério? Alá, Brasil. Não, mas esses seis, dentro desses seis, não precisam ser todos biológicos, entende? Ah, isso tá legal, isso é muito bacana. É uma pessoa e trazê-la pra dar muito amor, né? E a gente acha que não, né, Tainá? Mas a gente pesquisa um pouco sobre isso, no nosso país, exemplo, são milhares de crianças que precisam de um mar. Milhares de crianças. Com certeza. Exatamente, exatamente. E eu acredito muito em um amor tão grande e tão igual quanto o de um filho biológico, entende? eu acredito que o amor que a gente pode ter é filho, né? Não tem como é que pra mim é um reencontro, entende? é, é um reencontro então eu tô aberto a adoção desde muitos anos, então eu acho que é difícil, né? o pessoal da nossa idade ter essa cabeça pra adoção assim, né? É difícil, eu acho e a Lorena também fala disso há muito tempo e como é que tá aí essas quatro semanas não, de quatro quantos meses? Peraí, quatro meses é que essa coisa de semana, mês sempre dá uns nó na cabeça eu fico um, dois, três, um mês um, dois, três, um mês que é isso, aqui a gente não entende né? Então é mais fácil pro médico falar semanas, porque tem todo o desenvolvimento mas pra gente meros mortais, a gente fica semanas que como é que tá esses quatro meses? Vai deixar revelação, porque tão falando menino, menina, tão divididos, todos os fãs clubes aqui, como é que tá isso? A gente não tem muita opinião quanto ao sexo do bebê ainda, assim, a gente não tem palpite, assim, e tal O Charlie lá está na sexta-feira agora, já é, eu fiz uma votação lá pelo meu Instagram, deu 57% menino Tá bem dividido mesmo É, então, por isso que eu vi, eu tava vendo no Instagram e eu vi, tipo, a galera realmente, assim tá dividida e como é que tá essa gravidez pra você? Porque imagino que deve ser um, você ainda teve uma perda de gravidez e ainda tá na pandemia, né? Então assim, como é que tá esse processo psicológico pra você de, tipo, lidar com isso e fazer o pré-natal, tudo certinho? No início foi um pouco mais difícil pra mim, porque ainda me vinham muitos pensamentos e memórias da minha primeira experiência Sim, com certeza Na época do amor, que foi seguido também de uma cirurgia, enfim, eu fiquei um tempo internado Então, logo que eu identifiquei que essas memórias, essas lembranças viam e estavam me deixando mais angustiada que o normal eu voltei, por exemplo, a fazer a minha terapia, que eu já fazia há alguns anos mas eu havia parado Então assim, juntou pandemia Juntou esse sentimento que eu vi que tava sendo crescente dentro de mim Já logo procurei minha terapeuta, voltei pra as minhas consultas e eu acho que a gente conversar ajuda muito, faz muito bem Pra caramba Então agora acho que juntou tudo passaram-se os primeiros três meses Graças a Deus, né? Exatamente E também todo esse bate-papo esse tempo todo com a minha terapeuta agora, graças a Deus tô bem mais tranquila E eu vi que ela tem umas vontades meio malucas, né? Porque vestidos uma coisa assim Como é que você, Lucas lida com esse processo psicológico barra hormonal? Ele é todo babão mesmo? Que tão falando aqui, ó Luca Luca com o Pantão Galera mandando um beijo falando que é um pai babão Ele realmente é um pai babão, Lorena? Muito Muito babão Muito É, eu Nossa Eu começo com o policar, né? Já da barriga Ele adora falar sobre o assunto Ele adora falar que ele tá com cara de pai Tudo pra ele, assim, é Cara de pai Ou seja, a rua É, como é que é? Ficar prazinha na testa Ficar me dizendo O que que eu tô fazendo? Umas olheiras de não dormir É isso? É vontade de Vamos dizer assim De É Dividir Dividir a tarefa, né? De Com ela, né? De tá preocupado em Em Oferecer o O máximo de De reforço, né? É Quando chegar Não só o primeiro filho Mas os outros filhos também É E eu acho que isso É uma coisa que nem deve ser Assim, vamos dizer É Sei lá Exaltada Vamos dizer assim Porque eu acho que tinha que ser normal Né? Eu acho que Falou tudo Falou tudo Um casal, né? Se ajudar Mas se complementar Porque fica muito essa coisa de que Só porque a mãe carrega Né? Só porque a mulher carrega É Os nove meses Daí parece que Ela tem mais obrigação Ou parece que ela É Pode ser melhor para o filho Às vezes Às vezes O homem A gente fala Não Ele quer mais a mãe Não O filho Ele tá conectado com a gente Desde sempre Porque é o fruto De duas pessoas, né? Exatamente Se não tem Teoricamente Os materiais Das duas pessoas Não formam uma pessoa, né? Exatamente Organicamente Biologicamente É uma questão energética Que eu acredito também Que a gente Super Super E tá ligado aí Por uma energia Por laços, né? Muito maiores Do que a gente pode imaginar Então Com certeza Quero estar Quero estar disposto Pra poder, sei lá Ah, precisa acordar De um julgado Beleza Precisa trocar Precisa É, eu tô Tô de boa Esses dias ele ficou falando pra mim Até chegou a pesquisar Na internet Que ele quer arrumar Alguma forma De pelo menos alguma vez Ele conseguir amamentar Aí a gente achou Uma opção Que Foi a Não algo pra Agora ele me mostrou Pra fazer sempre A Chantal Postou um dia O Matheus Verdeiro Dando O leite materno Com o dedinho Num caninho É um negócio Que você compra Entende? Aí tem um caninho Que passa do Da mamadeira Com o leite materno Passa por esse caninho E o neném Fica chupando o dedinho Entendeu? É uma forma Do homem amamentar O bebê Mas não assim Para ele ter essa sensação Da sucção Do pezinho E de olhar também Sei lá Estou muito Cansada Tem leite lá Acho que tem como Conservar na geladeira E aí você pode Amamentar ele pra mim E aí pra mim Vai ser top Isso aí Tá doido? Grandes amigas Minhas falam Que a sensação De você olhar Para o seu filho Quando você Está amamentando É uma coisa Muito Importante Esse contato Então se você Também puder Ter os dois É benefício Para o bebê Não só para vocês Mas para o bebê Ter essa conexão Com vocês dois Mas eu queria dar Muito obrigada Para vocês Que Deus abençoe Muito Todas as energias Desse mundo Abençoe o casamento De vocês Da família Que vocês estão formando Eu acho que é muito importante Sempre manter o diálogo Que é o que vocês fazem aí Mostraram pra gente Muito bem Durante essa live Que um entregou o outro Um conversou com o outro Um falou com o outro Isso é muito importante Para as famílias De hoje em dia E agradecer Todos os fã-clubs Que estão aqui Todas as marcas Da Caras Que a gente Compartilhou aqui E quero desejar Agradecer a Caras Pela oportunidade Agradecer a vocês Pelo carinho Com a gente Na capa Na matéria Para Caras Agora Nosos casamentos Ficou linda A capa A foto bonita A personagem bonita Detalhe bonito Isso daqui é o que Para a gente É tão fácil É só Colocar A gente que agradece